O que é que alguém comete que pode ser chamado de crime? E quem é que controlaria essa punição? Eu poderia, não poderia ser punido e com base em quê? Esse é o debate que surge e que dá em sejo a discussão sobre a norma penal. Então, essa questão da teoria da norma penal, ela nasce exatamente aí, dessa percepção de que algumas condutas são indevidas, mas que não pode ficar a cargo de qualquer pessoa dizer se eu posso ou não ser punido. Sim, deve haver uma estrutura democrática, e quando eu digo democrática, eu quero dizer autorizada pela população, que passa pelo crivo de ser algo considerado admissível, uma ingerência na minha liberdade autorizada pelos meus representantes, daí aquele debate sobre o princípio da legalidade, e que ela segue um esquema racional cuja origem é a Constituição. A Constituição diz como é que as normas que podem diminuir a minha liberdade são feitas, e como essas normas podem ser retiradas. Portanto, surge aí todo um esquema institucional, uma arquitetura institucional, que começa na elaboração dessa permissão de ingerência na minha liberdade, prossegue com o poder executivo montando estruturas de contenção da criminalidade, e finaliza com o judiciário, que não vai aplicar uma norma para o caso concreto, feita só para mim, individual e concreta, mas sim ele vai aplicar uma norma geral e abstrata, portanto, não havendo perseguição nem privilégio. Daí, nós precisávamos nos perguntar, como é que se dá essa construção dessa norma penal? Vou lembrar o básico. Se aqui fosse a pergunta que lhe daria acesso ao sonho profissional de sua vida, direito e lei são a mesma coisa, não vou nem falar no sonho profissional de sua vida, vamos ser mais práticos, valendo a nota 10 na sua disciplina, na primeira unidade de penal, sem precisar nem fazer a prova. Direito e lei são a mesma coisa, já vejo aqui a resposta que vocês enviam, não, falso. Beleza. Qual o problema que surge? Você pega um livro de direito penal, e você vai ver muito o autor se esforçando para chamar a lei penal de direito. Vamos entender, então, um pouquinho, essa distinção. Uma pergunta para começar a refletir é essa. Eu posso descumprir a lei? Como é que isso funciona? Sim. Nós partimos do pressuposto de que a lei existe exatamente para mudar condutas. Ela existe exatamente porque eu quero transformar uma coisa. As pessoas fazem alguma coisa e eu não quero que isso aconteça mais e eu proíbo aquilo. Eu posso estimular de duas maneiras. Eu posso tornar inviável, criando obstáculos burocráticos ou financeiros, aumentando impostos, proibindo uma comercialização, ou posso dizer que é crime. São duas maneiras de tanger a sociedade. Então, tudo bem. Posso descumprir a lei. Se eu descumpro a lei, eu estarei sujeito às sanções que podem adivir daí. De onde é que vem essa ideia? A sanção é um mecanismo psicológico, antes de ser jurídico. A sanção, portanto, não é essencial ao direito. A sanção é um mecanismo político e psicológico para fazer com que as pessoas alterem o seu comportamento. E a partir dessa concepção, vocês podem examinar diversas questões em diversos ramos do direito. Por que é que uma lei pega? Por que uma lei não pega? O que é que faz alguém observar uma lei ou não? No caso do direito penal, nós vamos ter condutas que são consideradas muito graves e que sujeitam-me, inclusive, à perda da minha liberdade. Quando eu digo que vai haver uma sanção, é porque eu começo a ver que existe uma estrutura na norma jurídica que trata do que nós vamos chamar de causalidade normativa. O que é a causalidade normativa? Ela é diferente da causalidade natural. A causalidade natural diz respeito à aplicação, por exemplo, das leis da física. Se eu solto um corpo no espaço e há gravidade agindo, ele vai cair. Causa e efeito. Isso é a causalidade natural. E a causalidade jurídica é dependente da abstração, a abstração mental. Nós analisamos e dizemos que, dada uma causa, vai surgir um efeito, que esse efeito, por não ser a mesma coisa de uma lei natural, o que nós chamamos de imputação, para diferenciar a denominação. Há uma imputação. Eu descrevo uma coisa que acontece e surge um efeito em razão disso. O direito, ele vai, então, cuidar disso. de analisar essas circunstâncias, em que há uma hipótese, e a essa hipótese eu vou ligar uma consequência. Essa consequência, por exemplo, no direito penal, as pessoas dizem, ah, é uma pena. A consequência é uma relação jurídica que autoriza a persecução penal a essa hipótese a qual se liga um efeito. Ah, o efeito é a prisão, é a cessão. Não. É a possibilidade. Surge a possibilidade de haver um inquérito policial. Depois do inquérito policial, ah, então surge a pena. Não. Surge a possibilidade de ingressar com a ação penal. Ah, agora é a pena. Não. Surge o direito de você se defender. Ah, agora é preso. Não. E assim por diante. É um encadeamento de relações jurídicas que surge. Certo? Uma parte descritiva da norma, uma parte prescritiva. A que descreve uma situação, a hipótese, e a que prescreve uma relação jurídica. Uma consequência possível da norma penal é a coercitividade do Estado. É dizer que a melhor resposta é que o Estado use da força. Que nem sempre estará presente. Prossigamos. De onde vem a lei? Porque até agora, usando a ideia de que direito é uma coisa e lei é outra, o direito é uma ciência que se preocupa com estudar qual a melhor conduta a ser adotada em uma circunstância de maneira a proporcionar o progresso social. Isso é o direito. Eu posso dizer que alguém tem direito a alguma coisa. O que isso significa? que aquela pessoa fez o correto que era para ser realizado naquela situação para o melhor progresso social. Isso é o direito. E a lei? De onde ela vem, então? Na conversa. Onde é que ela entra na conversa? A lei, ela vem do poder político. A lei é um instrumento político, não é um instrumento jurídico. Toda sociedade se submete à lei, independente da área de formação. Ela é elaborada pelo poder legislativo, de acordo com a Constituição, que foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Enfermeiros, médicos, contadores, economistas, sociólogos, todos têm direito a defender suas ideias lá, a se candidatarem, a escreverem leis, a debaterem leis, a terem seus grupos profissionais. Não, será diferente com os profissionais do direito. Então, a lei vem da política, que significa o uso do poder em benefício do povo. Portanto, esse uso do poder, da força, da coerção, caracteriza a lei. E o direito, ele quer que a sociedade se organize melhor. Então, o direito cuida de analisar e organizar as condutas em sociedade. E a ciência do direito propõe diretrizes para isso. E o poder do Estado, executivo, legislativo e judiciário, esses poderes do Estado, seria até um plenar dizer, o poder do poder, esses órgãos, que em sua gênese, são políticos, esses poderes vão se encarregar de organizar esse sistema. E a ciência do direito se presta a ajudar a estruturar esse sistema racionalmente. É isso que faz o direito. Portanto, o direito trabalha estudando normas. Norma não é a mesma coisa que lei. uma lei ela é um tipo específico de norma. É uma norma estatal. A norma é uma tentativa de regular a vida em sociedade, de dizer o que alguém pode ou não pode fazer. Isso pode ser justo, pode ser injusto. Eu tenho normas afetivas que regem as relações amorosas entre as pessoas. Os namorados têm seus códigos de comportamento. eu tenho normas religiosas, eu tenho normas políticas, normas econômicas, o modo como as coisas funcionam. E eu tenho normas jurídicas. São aquelas que dizem qual é a melhor conduta a ser adotada no momento. E a lei? A lei é uma norma estatal. E ela pode veicular qualquer uma dessas normas que eu disse agora. Ela pode veicular no seu teor, na sua substância, a lei pode estar trazendo uma norma econômica, ou seja, uma coisa que a sociedade usa na economia no dia a dia e que funciona observando aquilo. E pode estar trazendo uma pressão jurídica de alguma coisa que deve acontecer porque é melhor. aqui nós vamos nos preocupar portanto com as normas penais. Aquelas normas que dizem respeito ao uso da liberdade, aos limites, e aí vocês estudaram os princípios da subsidiariedade, da intervenção mínima, os limites do comportamento da conduta humana. E eu vou me preocupar com duas coisas, comportamento humano, regras para o comportamento, regras mínimas e o resultado desse comportamento. eu posso entender errado um comportamento ou posso entender errado o resultado de um comportamento. Isso vai ser debatido no direito penal em seus diversos crimes, em suas diversas teorias. Portanto, a norma jurídica penal seria esse entendimento sobre qual a conduta a ser adotada para preservar o que nós vamos chamar de um bem jurídico essencial. Seria aquilo que há de mais grave a ser violado em sociedade. E para essa violação mais grave haveria o sacrifício do maior bem que é a liberdade. portanto, a norma penal é aquela conduta que a ciência do direito entende como a mais adequada para proteger esse bem jurídico penal. A lei é uma ferramenta democrática porque é um texto escrito por nossos representantes dizendo que nós podemos ser punidos por aquilo. Falamos disso quando mencionamos o princípio da legalidade atrás. Então, a lei é a norma estatal que nós torcemos que traga essa norma jurídica em seu conteúdo. Haja uma conjunção. Não é uma abrangendo a outra, não. Elas se juntam. Norma estatal e norma jurídica no mesmo caminho. Nós torcemos para que a lei esteja de acordo com o que o direito diz, do que realmente é importante, do que é essencial, que merece essa proteção. Acredito que dessa maneira nós conseguimos trazer essa diferença. Alguns autores ao longo da história ainda apegados a um positivismo legalista tentaram fazer uma distinção entre norma e lei aludindo que a norma seria uma coisa mais ampla, que traria o espírito, os valores da sociedade e que descreveria o que é certo e errado. Enquanto que a lei seria apenas a materialização da sanção. Isso é uma diferença puramente formal que, portanto, não agrega muito. e hoje em dia essa ideia nem é mais tão seguida. Chegava ao ponto de dizer, por exemplo, que quando você mata alguém, e vamos utilizar esse exemplo, mata alguém, você não viola a lei, porque normalmente a lei penal ela não diz assim é proibido. Você encontra isso, por exemplo, em normas religiosas. Não farás isso, não farás aquilo. E a lei penal descreve o que é que não pode fazer. O texto não proíbe. Então, chegavam ao ponto esses autores de mencionar que você violava a norma, mas não o texto da lei. Isso é uma fase do positivismo que a gente chama de legalismo e que, portanto, não é um argumento que se sustente. Na verdade, a lei pode coincidir com a norma e é o ideal. Só que a norma é jurídica, a lei é uma norma estatal. E nós exatamente somos profissionais do direito porque trabalhamos para utilizar a lei para impor o direito com o uso da lei. E, inclusive, ir contra a lei quando ela for contrária ao direito. É para isso que nós estudamos e sistematizamos tudo. A lei é um ótimo ganha-pão, honesto, honrado, pode ser ético, mas não é direito. então, com essa caracterização, nós começamos a nos perguntar um pouquinho mais sobre adentrar nessas características da norma penal. E, graças a um ótimo trabalho dos juristas penalistas, a lei penal incorporou muita coisa adequada do aspecto da norma jurídica penal e passou a refletir esse entendimento científico. E os cientistas do direito penal começaram a sistematizar a legislação penal de maneira a alcançar os resultados de justiça, que é o que o direito busca. Então, há um estudo sistemático, é aí que mora o erro, o perigo, às vezes. O jurista penal, ele começa a estudar essa sistematização da lei, tanto que, às vezes, esquece do direito e se apega à lei. O que o Estado diz está valendo, é certo e errado. Quando, no direito, nós estudamos exatamente para o direito, não apenas a lei. A lei significa o uso da força do Estado, e é o que as ditaduras fazem. Dá a força do Estado para impor o que não é justo, para tirar a liberdade e para impor o arbítrio. Tudo começa na ideia do contato interpessoal. Nós estamos em contato, ainda que virtual, as pessoas entram em contato entre si. Há esse contato interpessoal. Relação jurídica, se você já quiser se chamar assim. esse contato pode causar danos e alguns desses danos podem ser tão graves que vão ser danos que nós vamos chamar de penais, que geram penas. As sanções penais podem ser variadas, não são necessariamente prisão, não. Há o risco de obter, perder a liberdade, mas há uma gradação. Eu posso impor práticas de condutas, limitações do espaço de ir e vir, multa. Então, há uma gradação, mas elas têm o intento de vedar uma prática que foi realizada contra algo que se julga muito grave. E observem que nem todo mundo diz, ah, eu amanheci hoje, acho que eu vou praticar um dano contra fulano. Nós sabemos que isso acontece frequentemente, mas na verdade não é a maioria dos casos. Senão as pessoas não estariam na grande parte das vezes com remorso do que praticaram e com medo de sofrer sanções penais e trazendo mil e umas justificativas para o que aconteceu. Coisa um pouco mais complexa. A situação mais simples é quando eu tenho aquela situação em que eu tenho alguém que é totalmente autor, vamos chamar de autor, quem pratica o ato, e outro que é totalmente vítima. É o sujeito ativo e o sujeito passivo. Isso quase não existe na prática. Caso em que alguém chegue e é só ele que faz e o outro é só a vítima completamente dispersa de qualquer consideração econômica, subjetiva, social, envolvida na questão. Sempre é um entrelaçamento, é por isso que as penas elas têm uma gradação. Da pena mais severa para a pena mais branda, conforme as circunstâncias do caso. E um problema é que muitas vezes eu esqueço de observar a existência de terceiros. uma pessoa chega na sua casa, manuseia um equipamento e se machuca. Será que foi um crime? Será que eu deveria ter fornecido um equipamento de produção individual? Será que era uma máquina proibida de se ter? Será que a fabricação dela seguiu as normas técnicas? Era proibido existir o equipamento capaz de causar dano? Será que foi o vendedor do equipamento que causou o prejuízo? Eu tenho muita coisa para me perguntar. E essa muita coisa para perguntar vai gerar uma situação complexa na qual muitos exames terão que ser feitos para achar a melhor solução. Inclusive, eu posso ter a circunstância de que alguém sofreu aquele dano. Um dano que não pode ser anulado. Nós nos acostumamos no direito a dizer que o que é contrário ao direito é nulo. anula o atropelamento? O atropelamento é ilícito? Sim, é ilícito. Alguém deve ser responsabilizado? Sim, deve ser responsabilizado. Anula? Anula. Não tem como você voltar atrás. É diferente de um contrato. Aqui na maioria das vezes eu faço o contrato, o contrato é nulo, a gente anula o contrato judicialmente, amigavelmente, rasga o contrato. Anula, acabou a relação jurídica. Eu não tenho como anular esses atos graves. É aí que entra o direito penal. Um exemplo é o que está escrito. Abre aspas. Matar alguém. Fecha aspas. Uma redação muito objetiva no artigo 121. A norma penal, ela não se confunde com a lei, já falamos isso, e esse é um exemplo maravilhoso. Aí não está dizendo se há matar alguém, deve sofrer uma pena de prisão. Não, não está. Mas não precisa. Você não é criança, eu não sou criança, a gente entende. Ou você acha que porque não está escrito aí é proibido matar alguém, você pode. Alguém pensa assim? Parece que não. É porque essa é a linguagem do mundo dos fatos. Não é uma linguagem jurídica. Isso é o normal das leis. Isso acontece com o direito civil. Se você quiser levar ao pé da letra, você vai descobrir que pouquíssimas leis têm lá escrita a palavra proibido, obrigado, permitido. Isso não é o normal. Uma linguagem escrita com rigor jurídico, dizendo a hipótese, os elementos, tudo, a pressão. Não, isso não é normal. Isso é a língua portuguesa. Você vai fazer uma leitura jurídica disso aí para poder comparar com a ciência do direito e com a norma jurídica. Na leitura jurídica disso aí, eu não sou leigo, eu não estou falando a gramática do mundo normal, mas o direito que tem a gramática própria, aí está escrito. É proibido matar alguém sob pena de prisão. É o que está escrito aí juridicamente. É a norma jurídica. Não se deve matar alguém. Aí não tem nenhum dever ser escrito. Pelo contrário, lido ao pé da letra é quase um imperativo matar. É quase um imperativo. Você imagina aí um robô desses filmes de ficção científica que amanhece com um comando escrito. Matar alguém, pronto, corra, salve-se quem puder. Essa frase escrita isoladamente. Mas aí a gente vai entrar numa outra teoria, a teoria dos atos de linguagem. E a gente vai descobrir que o ser humano se comporta e se comunica de diversas maneiras. Aqui mesmo, a distância, bidimensionalmente, nós estamos nos comunicando com o olhar, com os gestos. Não vai ser diferente no texto escrito. Nós temos diversas maneiras de nos comunicar. sobre a organização do sistema penal. Aquele artigo que eu botei agora, artigo 121 do Código Penal matar alguém, ele está numa lei, numa lei que é com status, hoje em dia, de lei ordinária, o Código Penal. Quem deu autorização democrática para isso? A Constituição Federal que diz como as leis são feitas. No artigo 22, diz que compete privativamente à União, em direito constitucional, vocês vão estudar o significado desse privativo e legislar sobre, e vocês encontram no inciso 1, direito penal. Então, cabe à União, estabelecer pênis. Ao Congresso Nacional, depois no artigo 49, seguintes da Constituição, quem quiser ir olhar, vai encontrar que essa atribuição é exercida pelo Congresso Nacional, a atuação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Como vai poder fazer isso? Vai utilizar um procedimento legislativo que nós vamos designar de lei, chamar esse procedimento de lei ordinária ou de lei complementar. Há autores que dizem que não poderia a lei complementar, mas, na verdade, uma análise constitucional vai mostrar que não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. e que a matéria penal não precisa ser por lei complementar, o que significa que se ela seguir o procedimento de lei complementar, isso não torna ela intocável, ela pode ser alterada por lei ordinária a qualquer momento. Então, pós a medida provisória, não precisa ser por lei delegada dos procedimentos previstos na Constituição, que eu recomendo a leitura para quem tiver curiosidade sobre esses procedimentos ou para os títulos dos livros de Constitucional com o nome Espécies Legislativas ou a partir do artigo 51, da Constituição Federal. O costume é uma norma penal? Nós temos normas que às vezes não são observadas. Muitos colocam, por exemplo, uma bandeira do próprio país, a bandeira do Brasil em suas redes sociais. Existe lei dizendo que uma bandeira do Brasil pode ser usada, mas a lei continua existindo. A lei não é revogada, porém, ela deve ser interpretada de acordo com as circunstâncias sociais, porque direito e lei. A lei continua existindo, ela não é estatal, mas a gente interpreta de acordo com o direito. Então, os costumes não revogam a lei, porém, a interpretação deve levá-los em conta. também não cria crime. O fato de uma determinada comunidade, uma conduta ser punida até pela própria comunidade, não quer dizer que aquilo é um crime do ponto de vista legal. Pode ser até que o direito diga que aquilo deve ser evitado, mas o direito também diz que a comunidade não pode tomar justiça com as próprias mãos. Uma expressão interessante que existe é lei penal em branco, porque normalmente a gente fala de lei penal completa. O que é uma lei penal completa? É aquela lei que já diz a hipótese, a pena, você já fica sabendo o detalhe exato que leva aquilo a ser crime ou não, quem é que pode ser autor, quem é que pode ser sujeito, todas as características do tipo penal, que é chamado de tipo penal. Mas isso nem sempre acontece. É comum a lei dizer, por exemplo, que determinados, determinadas doenças devem ser comunicadas pelo médico sobre pena de isso ser um crime. Quem diz quais são essas doenças? Não é a lei, porque isso varia de acordo com a ciência. É até o combustível. É um crime contra o consumidor se você vender combustível adulterado. Mas quem diz qual é a quantidade de gasolina e álcool a ser colocada? Não é a lei. A lei não diz. A gente chama isso, portanto, de norma penal em branco. Por quê? Não é que o crime tenha ficado insuficientemente previsto. É porque precisa de complementação. E essa complementação pode ser feita de maneira homogênea ou heterogênea. Homogênea quando é uma lei. Um ato do próprio legislativo. E aí tem dois tipos de atos de complementação homogênea. Pode ser uma complementação por uma lei penal ou por uma lei que não seja penal. É uma questão, portanto, meramente técnica ilegalista. Mas pode ser interessante saber disso. Sobretudo para a interpretação. Quando se diz que a questão do crime de bigamia, que você não pode ter mais de um casamento, mas a lei civil é que diz como é que funciona o casamento. É que diz quais são os requisitos e assim por diante. E heterogêneo, como nesse caso que eu mencionei do combustível, do crime consumidor, onde é uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e diz qual é. Ou seja, é um ato administrativo, não é uma lei. Ainda há uns tipos penais chamados de abertos, como no caso de crimes propósitos, nos quais a vulta o papel do magistrado para poder, e obviamente todos os agentes envolvidos na análise do caso, para poder determinar se há circunstâncias em que aquilo se configura ou não. Com relação à substância, ao conteúdo, nós falamos sempre das leis penais incriminadoras, aquelas que dizem que alguma coisa é crime, causar lesão oral a outra, ofender a integridade física, o povo, são normas incriminadoras. Mas nem só disso vive o direito penal. Há uma parte geral das normas penais e são partes que se não incriminam, são normas não incriminadoras. normas, por exemplo, permissivas, que dizem que em caso de legítima defesa, você pode praticar aquele ato exculpante que diz que não vai haver culpabilidade ou imputação, vai haver punibilidade em determinada situação. Explicativa, quando simplesmente é uma lei explicando o que é que pode ser considerado crime ou não dentro das circunstâncias, você tem a lei dos crimes ambientais, ou lei da natureza, como a vossa prefere chamar, em que você explica ali as condutas, algumas com caráter diretivo, como o artigo primeiro do Código Penal que diz que o crime vai observar a ideia de legalidade penal, é necessário uma lei, por exemplo, então é uma coisa principiológica. e algumas complementares voltadas para explicar o funcionamento do sistema penal. Lei penal internacional, como é que se dá um crime cometido a bordo de uma aeronave, como é que ele vai ser punido? Intertemporal, chegou uma lei regulando de uma maneira diferente o crime, e aí a pessoa que está sendo processada vai ser punida pela lei anterior ou pela lei nova? Interpretação, regras referentes a como interpretar ou como sopesar, como considerar o que é que é agravante, o que é que é atenuante, o que é que significa certas expressões, aplicação, regras que disciplinam como é que a lei vai ser aplicada, sobretudo quando houver conflitos entre leis. Dessa maneira, nós podemos verificar que a ciência do direito, atendendo a norma penal, a proibição, não, o regramente e o estudo sobre qual a conduta que melhor preserva a dignidade humana no que é de mais essencial, estuda as leis que o Estado faz e organiza e sistematiza a partir desses modelos, dessas classificações que eu coloquei agora para viabilizar a melhor aplicação dessa lei. e aí